Música Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos a este evento que tem como objetivo tratar sobre a LGPD e a gestão de dados aqui na Câmara Municipal. Tendo em vista a importância e a necessidade que cada servidor conheça as diretrizes dessa lei e a sua aplicabilidade no seu cotidiano de trabalho, nós, da Escola do Legislativo, agradecemos a presença de todos, senhoras e senhores diretores, gestores, assessores e demais servidores que estão presentes hoje aqui. E para ajudá-los a compreender melhor sobre esse tema, nós recebemos hoje aqui a advogada, coordenadora da Comissão Gestora de Dados e DPO da OAB, doutora Beatriz Hilkner, e também da nossa colega, servidora da Casa, senhora Amanda Duarte, presidente da Comissão Gestora aqui da Casa. E eu gostaria de destacar também a presença do presidente da Câmara Municipal, senhor vereador Paulo Paulera, e aproveitar para convidá-lo, senhor presidente, para dar algumas palavras nessa abertura. Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui, enquanto presidente da Casa, sempre falando em nome dos 17 vereadores da Casa, que nós somos o gestor, mas a Casa é representada por 17 vereadores. Então, a gente sempre fala em nome da Câmara Municipal, não é uma palavra pessoal do presidente, mas é uma palavra institucional, da alegria de poder, enquanto presidente dessa Casa, já pela terceira vez, poder fazer a abertura dessa reunião, de trabalho importante, inclusive essa comissão, já saudando, saudando aqui, primeiro a doutora Beatriz, é isso? Isso. Que nos dá a honra de poder vir aqui, falar de um assunto tão importante que nós vamos tratar, e dar os parabéns aqui à Escola Legislativa, através do Marcos, da Alessandra e do Paulo. A Carol está como o quê? A Amanda está como o quê? Eu, como presidente da Comissão Gestora de Proteção de Dados. Ah, você está como isso. Então, exatamente. Então, saudando aí as pessoas que vão participar diretamente dessa palestra. É importante, a Câmara Municipal de Rio Preto, ela tem sido sempre uma referência no que diz respeito à transparência. A nossa Câmara, graças a Deus, e graças ao trabalho dos competentes, comprometidos servidores da Casa, a gente sempre tem recebido elogios pelo trabalho que a gente desenvolve. Então, isso é muito importante. Nós que fazemos política, que estamos de passagem, nós e as pessoas que estão aqui que são comissionadas, são cargos, nós estamos de passagem. E os funcionários concursados, públicos, comprometidos com a questão pública, com a Câmara Municipal, com o Legislativo, fazendo o seu trabalho, dando a sua contribuição, isso é muito importante. Então, a gente sempre fica feliz e sempre já anunciando também que, dentro de mais alguns dias, nós estaremos aí fazendo um novo concurso, já vai avisando o pessoal, para contratar mais 27 novos servidores para casa, aumentando o número de servidores, trazendo mais qualidade, mais compromisso das pessoas com a questão pública, trazendo uma qualidade de vida melhor para aqueles que participam do concurso e entram, porque a Câmara Municipal é uma das entidades, vamos dizer assim, da questão pública, que remunera bem, paga em dia, tem um ambiente saudável, um ambiente gostoso de trabalhar. Então, é importante que as pessoas possam participar e a gente possa trazer para a Câmara mais pessoas comprometidas. Então, estão todos parabéns. Espero que a gente possa sair daqui com mais informação a respeito da questão do LGPD, que é a gestão de dados da Câmara Municipal. E nós, enquanto presidente da Casa, estamos sempre à disposição, o gabinete é aberto para reivindicação, para sugestão, para reclamação. Um bom curso, uma boa reunião a todos. Obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. E, nesse momento, eu passo a palavra à doutora Beatriz Hilkner, que trará informações sobre a LGPD e sua aplicabilidade na administração pública. Por favor, doutora. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço imensamente o convite que me foi realizado para falar sobre um tema tão importante e novo, aqui, novo no âmbito geral. E, nessa casa, eu vejo que a implementação já está sendo muito bem realizada. Enfim, nós vamos falar hoje um pouquinho das noções gerais da Lei Geral de Proteção de Dados e também um pouquinho sobre a aplicabilidade na administração pública. Obviamente, é um assunto muito extenso, então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, nessa uma horinha que nós temos aqui para debater, são noções gerais mesmo, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu gosto da interação, então, realmente, fiquem à vontade. Eu acho que isso é o que faz a gente entender, aprender, discutir sobre o assunto, tá bom? Então, vamos começar. O que é a LGPD? A LGPD é uma lei federal brasileira. A sigla representa o título Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela veio para quê? Para regulamentar o tratamento de dados pessoais no âmbito online e offline, tá? Então, o que que ela é? Ela é um manual de o que pode ser feito com os dados pessoais, como esses dados devem ser tratados. Nada mais é do que isso, tá? Ela foi promulgada em agosto de 2018 e entrou em vigor em agosto de 2021, certo? Ela tem um duplo escopo, uma dupla função. Fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Por quê? Como ela dispõe sobre as regras de tratamento de dados pessoais, a gente consegue ter uma maior segurança jurídica. Por quê? Porque as organizações, elas entendem até onde elas podem ir e até onde não podem. O que é certo, o que é legal e o que não é. E também proteger direitos e liberdades fundamentais. Direitos do titular enquanto cidadão também. É um marco na nossa sociedade, no Brasil, em relação ao tema privacidade e segurança de dados? Por quê? Ela trouxe alguns direitos novos. Inclusive, o próprio tema proteção de dados, que hoje é um direito fundamental. Ele foi incluído lá no rol do artigo 5º pela emenda 115 de 2022. Então, proteção de dados é um direito fundamental. Olha como o assunto tomou uma proporção tão grande por ser tão importante. A gente vê que é muito relevante para o cidadão. E ela trouxe um outro direito também. Lá no artigo 2º, inciso 2º da lei, ela fala sobre a autodeterminação informativa. E o que é isso? Esse direito, ele devolve o poder sobre os dados pessoais ao seu titular. É como se eu dissesse assim, meus dados, minhas regras. Então, eu escolho com quem eu quero compartilhar, qual tipo de tratamento que eu aceito que seja realizado com os meus dados. Então, é exatamente isso. É devolver para nós o poder sobre os nossos dados. Porque hoje em dia, o avanço tecnológico, os big data, as próprias big techs, existem um volume muito grande de dados em todo lugar e a gente não sabe mais onde estão os nossos dados. Quais informações as pessoas têm? Nossa, eu ouso dizer que até a gente não tem mais privacidade. E sobre a aplicabilidade? A quem se aplica a LGPD? Toda pessoa jurídica. Então, toda organização que tiver personalidade jurídica, ela está incluída aí no rol das que devem respeitar a LGPD. Mas também as pessoas físicas, quando o tratamento for realizado com uma finalidade econômica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou advogada, certo? Advogado, como todo mundo sabe, não precisa ter CNPJ para trabalhar. A gente não precisa abrir lá uma pessoa jurídica. A gente pode trabalhar como autônomo, certo? Se eu abrisse uma pessoa jurídica, eu já estaria incluída aqui no rol, eu já teria que respeitar, adequar ali ao meu escritório LGPD. Enquanto pessoa física, o meu trabalho, quando eu vou exercer a cliente, vai me contratar, contratar a Beatriz para representá-la em algum processo. Eu também preciso me adequar. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo uma atividade econômica. A cliente vai me contratar e vai me pagar por isso. Então, toda vez que envolver essa finalidade econômica, mesmo que for pessoa física, aí existe a necessidade de adequação, certo? Ah, ONGs, igrejas, essas pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa também estão incluídas e quem deve respeitar a LGPD também estão. Tendo personalidade jurídica, não importa se tem finalidade lucrativa econômica ou não. Perfeito? E como a gente sabe que também se aplica à administração pública? O texto da LGPD, em vários momentos, ele traz para nós menções sobre a própria lei de acesso à informação, a LAI, e também ela tem um capítulo exclusivo que disciplina sobre o tratamento de dados pelo poder público. Então, assim, é óbvio que ela quer que o poder público também esteja, respeite a LGPD e esteja adequado às suas normas para poder realizar esses tratamentos de dados. Então, é o capítulo 4º. Quem tiver interesse depois de dar uma lida, tá? Para se aprofundar, as regras, elas estão dispostas lá. E a LGPD faz menção ao artigo 1º da LAI para elencar os entes do poder público submetidos. A gente tem aí os órgãos públicos integrantes da administração direta, do poder executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, tá? E o judiciário e o ministério público. Também as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, enfim, União, Estados, Distrito Federal, todo o poder público, tá? Ele está enquadrado aqui em quem deve respeitar a LGPD. Uma situação que é muito importante a gente comentar é a exceção da aplicabilidade. A gente tem aí quatro exceções em tratamentos realizados para essas finalidades que estão alentadas aqui no slide, Segurança Pública, Defesa Nacional, Segurança do Estado, Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais, que a LGPD não vai se aplicar, tá? Mesmo no âmbito do poder público. E essas finalidades aqui, elas são inerentes às funções típicas do Estado. Por isso que também a LGPD não se aplica. Imaginem a seguinte situação. O Estado tendo que pedir autorização para um titular, para um cidadão, para coletar os dados deles e utilizar para uma investigação criminal. Olha, fulano, eu estou te investigando, então vou pegar aqui seu nome, seu CPF, seu LG, vou pegar aqui as suas conversas aqui, relatório de conversa do WhatsApp, ou enfim, de algum aplicativo que deixa que o WhatsApp não dá, né? Porque eu preciso te investigar para saber se você cometeu esse crime, se você cometeu esse delito, eu preciso da sua biometria, eu preciso do seu DNA para fazer uma verificação de compatibilidade aqui. Não é viável, né? Porque a pessoa ia falar assim, não, não quero. E como que o Estado poderia investigar? Como que o Estado poderia assegurar a segurança para os cidadãos? Não tem como. Então, por isso que a LGPD, ela sai de cena nesses casos aqui. Eu trouxe para vocês também alguns conceitos que eu achei importante a gente comentar, tá? Não são os únicos conceitos que a LGPD traz. Lá no artigo 5º da lei, tem um rol com vários conceitos, mas eu trouxe aqui os principais para a gente poder entender um pouco mais sobre a LGPD. Como a gente falou aqui, a LGPD, ela vem para regulamentar o tratamento de dados. O que é o tratamento de dados em si? Tratamento de dados é tudo aquilo que a gente faz com o dado pessoal. Se a gente simplesmente abre uma tela e lê informações pessoais e dados pessoais de uma pessoa, a gente já está realizando um tipo de tratamento, que é o tratamento de acesso. Então, exatamente tudo, tá? Tudo que a gente fizer com o dado pessoal é considerado tratamento. A LGPD, ela traz ali um rol exemplificativo, tá? Porque ela é um conceito abrangente, ela quer realmente dizer que é qualquer coisa, mesmo que se fizer com os dados. Então, tratamento é isso, tá? Eu coletei, eu acessei, eu armazenei, eu compartilhei, eu... Enfim, qualquer coisa que vocês conseguirem pensar que pode se fazer com o dado pessoal. E o dado pessoal, o que significa? Dado pessoal é toda a informação que pode identificar ou tornar alguém identificável. Quando eu falo de informação que identifica, eu penso naquele dado que automaticamente já é ligado a uma pessoa natural, certo? Meu nome completo, meu RG, meu CPF, meu e-mail, meu telefone, tudo que eu consigo ligar a pessoa, identificar a pessoa já automaticamente quando eu pego aquele dado. Quando eu falo em dado que possa tornar a pessoa identificável, eu penso num conjunto de informações que, por esse conjunto, eu consigo chegar em alguém. Essa informação sozinha, ela não me identifica ninguém, mas o conjunto delas, eu consigo saber quem é essa pessoa. Se eu falar para vocês assim, ó, advogada... Ninguém vai saber, né, de quem que eu estou falando. Agora, se eu falar advogada de São José do Rio Preto... Tá? Ainda tem muitas, não dá para saber, mas já diminui um pouco. Agora, se eu falar advogada de São José do Rio Preto, coordenadora da Comissão de Proteção de Dados da OAB, vocês vão conseguir chegar em mim. Mesmo que não souberem o meu nome, colocar no Google vai chegar em mim, certo? E não só esse tipo de característica, a gente pode pensar também em características físicas. Quando eu caracterizo, eu qualifico o indivíduo pelas suas características físicas e através desse conjunto de informações eu também consigo identificar, eu também tenho aí um dado pessoal. Tá bom? Então, o titular de dados, a gente já falou aqui, é a pessoa natural a quem os dados pertencem. É sempre pessoa natural. Então, a LGPD não protege pessoa jurídica. Ela vai proteger o dado pessoal, da pessoa natural e regulamentar o tratamento realizado com esses dados. Perfeito? Outro conceito que é importante é o de agente de tratamento. A LGPD conceitua como controlador e operador. E o que é o controlador e operador? Controlador, a gente pode conceituar ele da seguinte forma. É a pessoa para quem o titular confia os dados. Ou seja, eu enquanto advogada, se eu for coletar o dado de uma cliente, eu estou na figura, no papel de controladora. Por quê? Porque a cliente está confiando os dados dela a mim. Certo? Então, esse é o papel do controlador. Ele vai decidir o que vai ser feito com os dados, qual o tratamento que vai ser realizado. E ele que tem que conversar ali com o titular, responder ao titular, com a devida transparência, informando o que ele vai fazer com aqueles dados. Certo? Agora, a figura do operador é como se fosse um subalterno do controlador. A gente tem aí muito a figura das prestadoras de serviço. Por quê? Porque é o controlador quem decide, quem determina o que o operador vai fazer com os dados. O controlador que repassa esses dados para o operador. Então, vamos pensar aqui no exemplo da casa aqui, ou da própria escola do legislativo. Ela tem ali as pessoas que a compõem, certo? Que vamos colocar como colaboradores. Então, os colaboradores, vocês não fizeram a inscrição? Não deram aqui os dados de vocês para fazer a inscrição? Quem tem acesso a esses dados? O pessoal que faz a gestão da escola. Certo? Aí, vamos pensar assim, a gente precisa mandar imprimir os certificados do pessoal que fez a inscrição. Então, a gente vai contratar uma gráfica. Certo? Essa gráfica vai estar na figura de operador. A escola de controlador. E aí, a escola vai repassar esses dados. Vai falar, olha, eu estou repassando esses dados para vocês. Eu quero que vocês imprimam X quantidades de certificados com esses dados aqui. E vocês me devolvem essa impressão. Comprei de vocês esse certificado. O que o operador aqui, a gráfica pode fazer com os dados? Simplesmente acessar, imprimir e devolver. Quem responde para o titular, no caso de alguma ilegalidade, a princípio é o controlador, porque é ele que decide o que vai ser feito com os dados. Outro conceito interessante aqui para a gente falar é o de dado sensível. Eu falei de dado pessoal, mas existe uma classe de dados pessoais, que são os dados sensíveis, que eles são muito mais protegidos pela LGPD. Por quê? Porque eles são ligados à intimidade, à personalidade do indivíduo. São dados que possibilitam condutas discriminatórias, por isso que eles são muito mais protegidos. E a LGPD traz um rol para nós. Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Porque se existe um dado e ele está lá solto e não identifica ninguém, também não tem por que incidiar a LGPD nesse tratamento. Uma coisa interessante de a gente comentar aqui são dois dados que já são considerados dados sensíveis em que pese eles não estejam aqui nesse rol. A foto, a imagem do indivíduo, por que ele é considerado também um dado sensível? Porque pela foto a gente consegue obter informações aqui que são conceituadas como dados sensíveis. Pela foto a gente consegue saber a cor da pessoa, pela foto a gente consegue muitas vezes saber a religião da pessoa, porque tem muitas religiões que se vestem de uma determinada forma. Então, como ela possibilita identificar informações da personalidade, ela é considerada também dado sensível. E o dado de geolocalização também é considerado dado sensível. Por quê? Pelo mesmo motivo da foto, porque através do dado de geolocalização a gente consegue informações sobre esses outros conceitos aqui. Por exemplo, eu consigo saber qual igreja a pessoa frequenta, porque eu sei onde ela foi, onde ela parou. Eu consigo saber até se ela é filiada, tem filiação em algum sindicato, porque eu sei se ela visita aquele sindicato com frequência. Então, existem informações que a gente consegue identificar aqui relacionadas a dados sensíveis que a gente vê pela geolocalização. Certo? Dois conceitos aqui rapidamente que eu acho interessante falar porque eles causam muita dúvida é o dado anonimizado e a anonimização. O dado anonimizado, ele na verdade, ele não é um dado pessoal. Ele a princípio é, mas ele sofre um procedimento técnico ali que ele deixa de ser. Você pega a informação da pessoa, o dado pessoal com o indivíduo e desassocia ele de uma forma que não dê para associar novamente, claro. E aí, ou seja, esse dado sozinho ele vai deixar de ser um dado pessoal. Então, o dado anonimizado é esse dado desassociado e o processo de desassociação é a anonimização. Certo? Os últimos dois conceitos que eu trouxe é o da ENPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é um órgão da administração pública que fica responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD e também implementar e trazer normativas a mais do que a LGPD trouxe, regulamentar a LGPD no que falta. Porque a gente sabe que a lei, ela vem crua, aí vai acontecendo os casos concretos e a gente precisa de trazer novas regulamentações ali sobre a aplicabilidade da lei. Então, a NPD, ela fica responsável por fazer isso também. E também a figura do DPO, que é o Data Protection Officer, o encarregado de dados, chamado pela LGPD, mas a gente vai ouvir muito como DPO. Na prática e no mercado, a gente ouve mais como DPO, que é o conceito trazido pela GDPR, que é o Regulamento Geral da União Europeia, Regulamento Geral de Proteção de Dados. A nossa lei, ela teve bastante inspiração nesse regulamento para ser escrita, né? Então, a gente traz bastante conceitos dela também. Esse DPO, essa figura, ela é a pessoa que o controlador e o operador indicam para funcionar ali como uma ponte de comunicação entre o controlador e o operador e o titular de dados e eles também e a NPD. Então, quando chega uma fiscalização, por exemplo, em determinada organização, a NPD, ela vai buscar pelo encarregado de dados, porque ele que é o responsável por isso, tá? E também, quando chega alguma demanda de titular de dados, querendo exercer algum direito, também vai para o encarregado conseguir responder essa demanda e fazer com que aquele direito seja cumprido, certo? Vocês ficaram com alguma dúvida? A gente quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? nenhuma, ninguém quer falar nada, vocês estão muito quietinhos. Fala uma coisa, a quem cabe essa fiscalização? A princípio, a NPD. A NPD? A NPD, isso. Até o momento, a gente não viu esse pessoal fazer essa fiscalização, né? Na verdade, eles começam... teve uma situação com relação a isso. Teve a primeira sanção já, só que foi numa empresa privada. Inclusive, me surpreendeu bastante porque foi uma empresa de pequeno porte. Eu imaginei que as fiscalizações iam começar com uma empresa de grande porte, sabe? Entendi. Foi uma empresa da área de telemarketing. Você fala em lei de proteção de dados e na questão pessoa física, né? Esse é o intuito de proteger a parte física, o pessoal física. Vamos dizer, vamos dizer no caso, eu trabalho com empresas, várias empresas, vários CNPJs, de várias empresas. Eu tenho que ter essa preocupação também com relação ao nome jurídico? Não. Não. Nome jurídico, não. Não pela LGPD. Então, LGPD é exclusivamente para pessoa física e ponto. Para pessoa física. Perfeito. No seu caso aí, como você trabalha com pessoas jurídicas, o que você tem que se atentar é os dados dos sócios. O nome dele, né? Exato. Da pessoa, né? Da pessoa, que às vezes vai o sócio representante que assina, vai o CPF dos sócios, às vezes nos contratos. Esses dados você tem que tomar cuidado. Outra coisa importante não seria, por exemplo, o e-mail da pessoa física, né? Também que é uma proteção para o e-mail da pessoa física. Também tem. Porque tem o e-mail da pessoa jurídica. Então, isso já fica fora desse contexto, né? Fica fora do contexto também. Ah, perfeito. O e-mail corporativo, na verdade, assim, a princípio também ele não tem uma proteção da LGPD dependendo do conteúdo que for veiculado nesse e-mail. Se é um e-mail corporativo e ele só é usado para fins da empresa, não é protegido pela LGPD. Agora, se o tráfego das mensagens a pessoa utilizar para fins pessoais, porque tem empresa que não fiscaliza, que deixa, né? Aí também a gente entra com a proteção da LGPD. É porque a preocupação é com relação a uma relação de empresas, né? Que a gente tem uma relação e automaticamente a gente não vai, vamos dizer assim, não vamos ficar preocupado com relação a essa relação, né? E sim com os dados pessoais, né? Então, isso que é o mais importante acho que a gente identificar aqui, né? Exato. Era isso que eu queria saber, tá bom? Obrigada, viu, pela participação. Agora, vamos entrar um pouquinho mais na aplicabilidade na administração pública. Eu trouxe aqui um artigo que ele fala, vamos lembrar primeiro, a gente tem aqui no Poder Público funções típicas e funções atípicas, né? Quando a gente fala de funções típicas, a gente pensa nas funções relacionadas ali a políticas públicas, serviços públicos, né? Então, a gente vai nessa vertente de funções típicas. Esse artigo aqui que eu trouxe, se não me engano, é o artigo 23 lá da LGPD, ele já dá para nós um indicativo da própria finalidade que eu vou falar para vocês das bases legais já já, que autorizam o tratamento de dados pessoais e hoje todo tratamento de dados pessoal ele tem que estar enquadrado em uma das bases legais para poder ser realizado de forma lícita, tá? Então, esse artigo aqui ele já traz para nós algumas informações importantes de quais bases legais o Poder Público vai utilizar para tratar dados, tá? Ele fala assim, ó, que as pessoas elencadas lá no artigo 1º da LAI, quando elas vão tratar dados, tá? Para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. A gente está falando aqui das funções típicas, tá? E aqui a gente está falando de duas bases legais muito importantes que é a base legal de execução de políticas públicas e da própria obrigação legal que autoriza o tratamento de dados, certo? E aí, a gente faz uma relação aqui com princípios da administração pública, da legalidade, da publicidade e da eficiência que a gente vai ver também muito relacionado com as regras aqui aplicadas ao poder público pela LGPD. Tem muita relação com os próprios princípios da LGPD. Eu vou falar aqui para vocês sobre esse próximo slide aqui já são os princípios da LGPD, tá? Finalidade, adequação, necessidade, enfim, são dez princípios que a gente chama de dez mandamentos porque são o fundamento de toda o fundamento da LGPD. Então, quando a gente fala aqui em finalidade, a gente precisa que exista um objetivo específico para o tratamento de dados. Eu não posso coletar o dado para nada, para eu escolher depois o que eu vou fazer com ele. eu tenho que ter um motivo. Eu preciso coletar o dado para realizar tal atividade, certo? E aí, a gente tem que na lei, ela fala assim, de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. Legítimo, a gente faz relação com o princípio da legalidade, porque o princípio, o legítimo, ele tem que estar permitido por lei. Eu não posso coletar o dado para tratar para alguma coisa legal, uma atividade legal ou uma coisa que não é permitida ou não prevista em lei. Só que aí, no poder público, a gente tem que ter a previsão legal pelo princípio da legalidade, certo? Específicos, a gente liga com o princípio da eficiência e explícitos e informados com o princípio da publicidade. Então, a gente vai vendo que vai casando muito os princípios da LGPD com os da própria administração pública. A adequação aqui, o princípio da adequação, a gente tem uma compatibilidade do tratamento com as finalidades. Essa compatibilidade, ela é ligada ao que a gente chama de privacy by design, que é a privacidade desde o início, desde a concepção. Então, eu tenho um serviço público, eu tenho uma atividade pública para desenvolver, já desde quando eu vou um processo para instituir dentro da organização, então desde o início eu já penso na privacidade, eu penso em compatibilizar o tratamento com a finalidade e fazê-la de uma forma adequada e segura para o titular de dados, certo? A necessidade, eu, ao meu ver, também é muito ligado com o princípio da eficiência, por quê? A necessidade, ela fala assim, de coleta de dados somente dos necessários para alcançar alguma finalidade, para exercer alguma atividade. Quando a gente coleta dados em excesso, a gente, além de ter um problema muito grande com o armazenamento, que é caro, com cuidado com esses dados, com segurança, a gente perde eficiência, porque a gente começa a ter muita coisa e não sabe o que fazer com ela. Quando a gente coleta para aquela atividade, a gente sabe quais dados a gente precisa e coleta para aquilo, a gente tem muito mais eficiência. Livre acesso. O livre acesso é a transparência, eu vou falar para vocês. A transparência está aqui no próximo slide, eu já coloco. Tem bastante ligação com o princípio da publicidade da LINE. O livre acesso, ele garante ao titular o direito de saber quais dados o poder público tem dele e qual tipo de tratamento está sendo realizado. E a transparência, ela exige que todo esse tratamento, tudo que for feito com os dados seja previamente informado ao titular. Como que geralmente a gente põe em prática? Geralmente nas políticas de privacidade. A gente vai lá e descreve tudo que é feito com os dados nas políticas de privacidade e deixa disponível no site. Certo? Aí a gente está cumprindo com o princípio da transparência. Claro que o que está lá escrito na política ele tem que retratar a realidade do que é realizado com o dado. Também não adianta a gente falar uma coisa e ir lá e fazer outra porque aí não tem transparência também. E aí a qualidade dos dados se referem à clareza, à completude, aos dados estarem corretos. A gente pega muitos cadastros por exemplo de pessoas em empresas em organizações no geral. Às vezes o telefone está faltando os dois últimos dígitos e eu estou armazenando lá no cadastro da pessoa ou é um telefone que já não é dessa pessoa há meses e a gente não consegue contato. É isso que a LGPD fala de qualidade. Quer dizer com a qualidade. Eu tenho que manter esses dados, esse banco de dados atualizado. Se eu preciso tratar eu preciso deixar atualizado porque senão eu não vou alcançar minha finalidade de qualquer jeito e às vezes eu vou prejudicar um outro titular. Imaginem vocês ligando às vezes para uma pessoa para um cidadão para fazer algum serviço e esse telefone não é mais da pessoa e aí vocês ligam, ligam, ligam e ficam incomodando aquela pessoa e aquela pessoa vai fazer uma reclamação e pode dar algum problema também. Então é essa a ideia. Agora o princípio da segurança. A exigência da LGPD que sejam adotadas medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais e esse princípio ele é ligado muito à segurança da informação. Então a gente precisa manter o arquivo de uma forma que pessoas que não precisem daqueles dados que elas não tenham acesso falando no ambiente físico no ambiente digital a gente precisa às vezes ter um antivírus ter um firewall ali para proteger a entrada externa ali nos servidores para que esses dados eles não sejam coletados por pessoas não autorizadas também. Então o princípio da segurança é isso. Prevenção. A LGPD ela fala muito em prevenção e prestação de contas que é o último princípio que está aí. Porque é aí que a gente vê a exigência da implementação de um programa de compliance em proteção de dados. Porque a LGPD ela não quer que esperar acontecer um dano um vazamento de dados prejudicar um titular de dados e acontecer realmente um dano vazou um dado e essa pessoa aqui sofreu um prejuízo moral um prejuízo material ela não quer isso ela quer que todo esse tratamento ele seja revisto e seja regularizado para fornecer segurança e evitar e prevenir que esse dano ele aconteça. Essa é a principal diferença da lei nós temos duas leis no Brasil que tem essa essa vertente que é a lei anticorrupção e agora a LGPD que falam muito de programa de integridade programa de compliance e aí na responsabilização e prestação de contas entra no mesmo sentido a gente precisa entender o que a gente faz com dados a gente precisa documentar ser transparente para que a gente consiga prestar contas sobre eles certo? E prestar contas que a gente está cuidando desses dados fornecendo segurança ao titular e o último princípio aqui é o da não discriminação muito ligado com a proteção dos dados sensíveis a gente não pode utilizar tratar os dados com uma finalidade discriminatória para o titular em detrimento do titular certo? Os dados eles têm que ser tratados de uma forma não discriminatória agora eu vou passar para a gente falar das bases legais que são essas que autorizam o tratamento de dados pessoais esse material aqui eu vou deixar disponível se alguém tiver interesse quiser entrar em contato com a Alessandra ou comigo depois no final vou deixar os contatos vou deixar disponível para vocês ele está bem completinho aqui nas definições mas eu vou entrar aqui com vocês nas principais bases legais do poder público que vão ser utilizadas para o poder público senão vai ficar bem extenso explicar todas e acho que a gente tem um objetivo hoje aqui que é no poder público então vamos começar aqui com a obrigação legal e regulatória que a gente já falou do artigo da LGPD que faz referência à utilização dessa base de dados para tratamento quando a gente fala em obrigação legal e regulatória a gente tem uma lei ou uma norma que determina que a gente tem que realizar uma atividade e que para realizar essa atividade eu preciso tratar determinados dados pessoais certo? quando eu falo em obrigação legal eu não preciso de consentimento do titular eu não preciso de autorização eu preciso ser transparente e respeitar os princípios da LGPD mas eu não preciso de autorização do titular por quê? porque tem uma lei que me obriga a realizar esse tratamento certo? e quando eu falo na aplicabilidade da base legal de obrigação legal para o poder público eu estou falando do exercício das funções típicas tá? por quê? porque a função típica do poder público eu tenho normas determinando o que ele deve fazer como ele deve fazer pelo princípio da legalidade então eu vou utilizar a base legal da obrigação legal para tratar dados pessoais certo? outra base para a função típica é a execução de políticas públicas essa é uma base inclusive que ela só pode ser utilizada pelo poder público as organizações privadas por exemplo elas não podem se valer dessa base legal para tratar dados pessoais certo? a LGPD trouxe essa base para o poder público assim e assim a execução de políticas públicas são ligadas ali a finalidades relacionadas a implementação de gestão de políticas públicas programas sociais saúde de saúde educacionais entre outros e aí a gente tem uma ligação também com a base legal de pesquisas também para exercício da função típica porque às vezes por exemplo para a gente implementar uma política pública na área de saúde a gente vai precisar realizar uma pesquisa para entender o nosso público para fazer uma divulgação desse material dessa política pública vamos pensar assim num caso de uma doença a gente entende se essa doença ela está assolando ainda a determinada área ali que o poder público ele está responsável qual a faixa etária que está sendo infectada e aí a gente vai desenvolver uma política pública para prevenir aquela doença certo e entender como que a gente vai materializar essa política se ela vai ser mais no sentido educacional se ela vai ser no sentido de tratamento mesmo com algum medicamento alguma vacina certo então essas duas bases elas vão ser complementares a base de pesquisa também via de regra ela só pode ser utilizada para entes públicos pelo poder público ou por alguém que tenha autorização do poder público por exemplo algumas instituições educacionais elas fazem pesquisa o próprio IBGE só que o IBGE a gente tem uma lei que determina que ele tem por obrigação realizar pesquisas então a gente tem essas duas bases legais para tratamento de dados outra outra base legal aqui da função típica seria a tutela da saúde a saúde é um serviço que deve ser prestado pelo Estado no entanto ele pode delegar essa função e não é exclusivo porque a iniciativa privada também pode mas quando for a intenção for serviços de saúde médicos hospitalares a gente utiliza essa base legal agora também tem a questão que a gente vai utilizar essa base de tutela da saúde que é a agência reguladora as agências reguladoras elas são entes do poder público são autarquias certo então elas vão se valer também da base de tutela da saúde para tratar dados pessoais ou seja a agência ela vai lá fiscalizar um hospital privado ela se vale da base de tutela da saúde então eu preciso ver eu preciso acessar eu preciso entender o que esse hospital está fazendo e eu estou amparado aqui o meu tratamento por essa base legal uma coisa que eu acho muito interessante comentar com vocês é sobre o legítimo interesse o legítimo interesse ele é ligado ao interesse do controlador e do titular de dados para tratamento e quando a gente fala em poder público a gente não tem interesse do poder público enquanto controlador então é uma base legal que a gente não utiliza para o poder público eu citei essa em que pese ela não seja utilizada porque a gente não pode mesmo ela é proibida de ser utilizada pelo poder público porque o poder público não tem interesse o interesse é social e para utilizar eu preciso eu ter um interesse enquanto controlador e o titular compartilhar desse interesse também essa base do legítimo interesse eu exemplifico sempre num uso para marketing a gente tem aí algumas empresas que a gente às vezes visita os sites e pelos nossos cliques a gente autoriza lá a coletar cookies e pelos nossos cliques ela sabe que a gente está visitando o site está visitando determinado produto e a gente acaba meio que autorizando por esse legítimo interesse demonstrando que a gente está interessado em algum produto dessa empresa a que ela nos forneça algum tipo de publicidade obviamente que a partir do momento que você fala vamos pensar assim você preencheu lá um e-mail fez um login para entrar nesse e-commerce começou a visitar colocou no carrinho de compras mas você fala assim não quero mais excluir do carrinho e nesse meio tempo ela te mandou um cupom de desconto ali a empresa no seu e-mail porque você não autorizou esse tratamento mas tem um legítimo interesse aí porque você estava visitando você colocou no carrinho ela falou opa eu quero vender o meu interesse é esse certo? então essa é uma não encaixa no poder público então por isso que é proibido porque não existe esse interesse do poder público aí nós temos outras aqui o consentimento a execução de contrato proteção ao crédito proteção à vida o exercício regular de direitos em processos judiciais administrativos e arbitrários esse aqui é interessante a gente falar porque o poder público também pode utilizar vamos pensar assim o poder público ele tem um processo um processo um processo um processo administrativo para apurar alguma ilegalidade dentro de um departamento certo? então nós temos aí essa possibilidade de tratamento de dados amparada por essa base legal tá? as outras eu digo que o poder público utiliza mas das funções atípicas porque aí ele vai se equiparar a uma empresa privada ele não vai gozar dos benefícios que a LGPD dá dessas exceções de aplicabilidade essas exceções esses benefícios são somente para exercício de funções funções típicas certo? funções atípicas a gente pensa assim ah eu vou contratar uma uma empresa aqui para prestar serviço para a casa uma empresa de manutenção aqui predial aí é uma função atípica certo? aí nessa relação aí a gente aplica a LGPD de uma forma diferente né aí eu trouxe aqui também algumas bases legais específicas para tratamento de dados sensíveis porque a gente tem uma diferenciação na LGPD tá? as bases legais de dados pessoais elas estão elas estão dispostas no artigo sétimo e as de dados sensíveis elas ficam no artigo 11 a LGPD ela faz essa diferenciação por conta dessa proteção maior pelos dados sensíveis e a obrigação legal políticas públicas exercício regular de direito e tutela da saúde elas são o conceito delas é o mesmo tá? tanto para dados pessoais quanto para dados sensíveis agora a diferença principal que a gente tem aqui é a pesquisa tá? que na pesquisa relacionada a dados sensíveis a LGPD ela exige que os dados sejam anonimizados então quando eu faço pesquisa eu utilizo dados pessoais que vão ser nome completo RG CPF e-mail onde a pessoa mora o endereço aí eu não preciso anonimizar agora quando eu falo por exemplo em pesquisas em dados de saúde relacionadas a questão de raça eu preciso anonimizar esses dados certo? Consentimento o consentimento a LGPD ela traz no seu texto que quando a gente vai tratar dados sensíveis a gente precisa do consentimento e traz essas outras bases como exceção de tratamento tá? porque como ela tem essa proteção pelo caráter discriminatório o titular em tese ele tem que estar sempre ciente e sempre aceitar esse tratamento no entanto existem as exceções porque como que eu se eu precisar tratar por uma obrigação legal eu não tenho como ficar vinculada a vontade ou não do titular fornecer pra mim esse dado né mas as bases legais as outras são exceção quando a gente fala de de dados sensíveis mas pro poder público no exercício das suas funções típicas a gente dispensa o consentimento tá? pro poder público pra exercício de funções típicas a gente não fala isso em relação a outras organizações então a gente tem as outras bases legais como regra a obrigação legal e execução de política pública como regra e aí quando a gente pensa em consentimento de dados sensíveis a gente precisa que esse consentimento ele seja coletado de uma forma que demonstre inequivocamente que o titular de dados ele está ciente de tudo que está sendo realizado com os dados geralmente quando é dado sensível a gente faz até um termo de consentimento em apartado nem coloca no mesmo documento sabe quando vai fazer coleta por quê? porque precisa dessa maior segurança tem que especificar o que você vai fazer com os dados nesse documento especificar quais dados sensíveis você está coletando enquanto controlador então geralmente a gente faz um documento apartado para que o titular não possa falar assim eu não vi depois e coletar assinatura ou se for virtualmente ter um campo específico não sei se vocês já viram às vezes tem política de privacidade que você não consegue clicar naquele li aceito sem pelo menos rolar a tela tem alguns sites que já bloqueiam alguns aplicativos também então ter alguma funcionalidade dessa que dê uma indicativa de que pelo menos o titular passou os olhos naquilo e uma última base legal que é uma base legal nova ela só tem relacionada a dados sensíveis que a garantia de prevenção a fraude e a segurança do titular eu não preciso de consentimento aí por quê? porque é uma proteção para o titular então por exemplo quando eu vou tratar um dado biométrico para fazer um controle de acesso eu não preciso da autorização do titular por quê? porque eu estou coletando para tornar aquele ambiente seguro e para prevenir que outra pessoa se passe por aquele titular certo? e também vamos pensar no âmbito do poder público às vezes existe um cadastro do consumidor GOV não sei se acho que todo mundo aqui já deve ter acessado tem algumas hierarquias você tem o usuário prata o usuário ouro o usuário bronze isso vai de acordo com as seguranças que você vai habilitando eu sou um usuário ouro por quê? porque eu conecto lá com o meu token que eu tenho de advogada então é uma segurança previne fraude mas vamos pensar que no dia de amanhã o poder público resolva tornar aquele aquele GOV um aplicativo que ele precise da sua biometria para acessar ele pode fazer isso por quê? porque é prevenção a fraude obviamente que ele não vai só permitir que tenha biometria porque existem pessoas que não tem que não conseguem às vezes não tem digital então ele vai precisar deixar uma outra forma de acesso mas ele pode pedir para que você informe sua biometria biometria lá para te dar uma segurança na sua conta certo? doutora Beatriz com licença eu recebi uma questão de um servidor que está acompanhando a transmissão ao vivo pela TV Câmara e eu acho que é uma dúvida recorrente como nós temos muitos servidores aqui e a pergunta foi a seguinte como se aplica a LGPD em relação aos dados dos servidores que ficam expostos no portal da transparência do município talvez a Amanda também vá falar sobre isso é o debate que foi árduo no começo entre a LGPD e a LAI a lei de acesso a informação na verdade assim quando a gente pensa em aplicabilidade da LGPD em alguma organização a gente sempre tem que entender em qual em qual contexto normativa aquela organização está inserida por quê porque eu preciso saber quais normas além da LGPD ela tem que seguir então no poder público a gente tem N normas inclusive a LAI a lei de acesso a informação então a gente tem que aplicar a LGPD em convergência com a LAI a LGPD ela não revogou a LAI em momento algum inclusive ela faz menção da LAI em vários momentos certo o que ela quer a LAI existe existe a necessidade de ter transparência por uma questão de transparência como o cidadão ele conseguir fiscalizar o poder público que é isso que a LAI ela tem esse objetivo também portanto eu não posso privar esses dados eles tem que estar disponíveis para que o cidadão consiga fiscalizar no entanto o que a LGPD fala olha você tem que a LAI você tem que respeitar tem que ter a transparência só que protege o que você não precisar divulgar você não vai divulgar então o que eu preciso para demonstrar que eu estou fazendo o pagamento correto do valor correto que está previsto em lei para os servidores eu preciso ter o cargo eu preciso ter o nome eu preciso ou as vezes a matrícula que tem servidores que possuem o número da matrícula e o valor do salário certo eu não preciso ter o endereço dele eu não preciso ter as vezes o CPF dele se tem o número de matrícula então a gente a LGPD ela vem para falar não vamos ter o excesso mas você tem que deixar divulgado tem que ser transparente tem alguém que tem alguma dúvida nesse sentido ficou eu consegui esclarecer efetivamente está sendo mesmo feito existe já órgãos que estão fiscalizando estão multando estão o que um consumidor uma pessoa física como nós fazemos quando nós chegamos num lugar e nos pedem algum dado e nós para prosseguir um atendimento ou para que você consiga efetuar uma compra a pessoa exige um dado seu e você você pode se negar você denuncia você o que faz uma pessoa quando se sente exposta né a quem a gente procura quem vai lá fiscalizar o estabelecimento porque a gente vê alguns estabelecimentos que usam como critério principal de cadastro ou de atendimento documentos pessoais que às vezes você não quer fornecer para aquele estabelecimento você vai lá uma vez só e tal o que o cidadão o que a gente faz nesse caso aonde a gente vai olha aí depende qual relação a gente está falando se for na relação de consumo né a gente tem muito esse problema nas farmácias toda farmácia que você vai você vai lá pegar um remédio a pessoa pergunta até o CPF para eu quero ver se tem vou te falar se tem desconto acontece demais né e nas relações de consumo a gente tem alguns órgãos específicos nós temos a própria NPD que você pode fazer uma denúncia pelo site ela como órgão principal responsável pela proteção de dados mas nós temos aí envolvida a relação de consumo então nós temos o PROCON que pode fiscalizar tá o próprio Ministério Público ele pode também fiscalizar algum órgão relacionados a temas de proteção de dados também mas o que eu oriento nas relações de consumo é a NPD e PROCON tá eu acho que são legais aí para que podem ajudar eu vou com a licença já que a gente entrou nesse assunto eu vou falar um pouquinho a UAB está desenvolvendo um projeto com o PROCON aqui de Rio Preto nesse viés mesmo a UAB a comissão produziu uma cartilha da LGPD voltada para consumidores a gente está fazendo com o PROCON os treinamentos para que eles consigam entender um pouco mais também saber melhorar o atendimento em relação aos direitos do consumidor enquanto titular de dados e depois nós vamos a segunda etapa do projeto é trazer esse material educacional para o próprio consumidor porque o que eu vejo em todas as relações quando a gente fala no âmbito do titular de dados é falta de conhecimento as pessoas não sabem o que a LGPD traz de direitos tem algumas pessoas que falam absurdos nossa ninguém pode mais tratar meus dados e não é por aí também mas a maioria não sabe o que pode e o que não pode ser feito quem pergunta na farmácia por que você quer meu CPF o que você vai fazer com meu CPF quem alguma vez já perguntou e é o que a gente precisa mudar a gente precisa começar a perguntar não ter vergonha e falar não, eu quero saber o dado é meu eu quero saber o que você vai fazer inclusive o telefone para que eles mandarem as mensagens e a gente está batando e sabe exato exatamente responde isso a pergunta então tá bom na Câmara Municipal a gente tem as audiências públicas que vem pessoas de tudo quanto é áreas a audiência pública nessa audiência pública o que acontece também já dá o nome da pessoa ela aparece na TV Leslarce por exemplo isso é um dado pessoal dela correto isso eu preciso da autorização da pessoa me expor isso ou não olha como a gente está falando como a gente está falando ainda a questão de um evento proporcionado por um ente público que deve dar publicidade a todos os seus atos a gente tem um tratamento pela obrigação legal também então obviamente que a gente não vai pegar aqueles dados e utilizar uma outra finalidade mas na finalidade de divulgação é permitido porque existe essa necessidade de publicidade entendeu certinho aproveitando o gancho aqui sou eu só ia complementar licença só um segundo nesse caso a pessoa precisa ser informada desse tratamento ou dar o consentimento desse tratamento ela precisa ser informada a gente vai chegar no finalzinho da apresentação que a gente vai falar muito da publicidade porque assim o poder público ele tem um monte de benefícios para tratamento de dados regalias que as empresas privadas as organizações privadas não tem só que o que exige exigido ele muito é a transparência com o titular então se eu preciso compartilhar os atos que acontecem tornar públicos todos os atos inclusive de quem está participando ok só que eu vou precisar constar isso na minha política de privacidade e deixar isso disponível no site preciso ser transparente sempre e dependendo do caso aí a gente vai ver comunicar a NPD desse tratamento desse compartilhamento de dados certo a gente vai chegar lá mas é não precisa coletar consentimento doutora eu ia falar eu ia falar a respeito desse detalhe que você acabou de falar é que o poder público tem mais liberdade do que o poder privado então ele vai ter mais essa pela fé pública vamos dizer assim então ele tem uma condição melhor com relação à parte privada eu acredito que seja isso é porque assim o poder público ele visa o interesse social ele não visa o interesse individual a iniciativa privada ela já tem o interesse individual por isso que tem esses benefícios é isso aí a gente vai entrar agora nas regras específicas a gente vai falar um pouquinho no finalzinho está acabando já a gente vai falar do compartilhamento de dados vamos falar desse tema que a gente tocou aqui agora antes das regras específicas que sejam informadas as hipóteses em que no exercício de suas competências realizam o tratamento de dados pessoais fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal a finalidade os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso preferencialmente em seus sítios eletrônicos isso daqui é uma cópia integral do que traz salvo engano no artigo 25 da lei que está lá no capítulo 4 do poder público tratamento de dados pelo poder público e você vê que a permissão para as funções típicas ela existe inclusive a gente indica a previsão legal de onde está onde está a lei que está dizendo que eu preciso tratar esse dado eu tenho que indicar eu tenho que indicar a finalidade eu tenho que indicar o procedimento e as práticas que eu estou realizando ali com aqueles atos e ela faz a menção especificamente de divulgação nos sites por quê? por conta dessa questão da transparência que a gente precisa ter pelo poder público e o poder público não é só a LGPD a gente se a gente pegar as outras normativas os princípios da administração pública a LAI a gente vê muito a questão da publicidade a questão da transparência então a gente a LGPD ela reforça ainda mais isso no âmbito dos dados pessoais outra regra específica a indicação de encarregado de dados pessoais quando a organização tratar dados a organização do poder público não sei se é uma dúvida de vocês mas já tive algumas perguntas nesse sentido em relação a medida de flexibilização da NPD a resolução número 2 que deixa facultativo claro que existem alguns requisitos lá nessa resolução mas deixa facultativo a nomeação de UDPO do encarregado de dados e pro poder público não tem não é aplicada essa medida de flexibilização não importa se enquadra ali nos requisitos ele não vai ser dispensado de nomear o encarregado é exigência que exista esse profissional para dar o amparo ao NPD e ao próprio titular os prazos e procedimentos a serem adotados para responder os direitos dos titulares para assegurar os direitos dos titulares previstos na LGPD eles também são observados de forma diferente a gente tem que verificar as disposições da lei do ABSDATA da lei geral do processo administrativo e da própria LAI então existem prazos das organizações privadas que não vão ser aplicados para o poder público porque precisa observar as outras leis ali que estão vigentes no contexto do poder público e o texto da lei é específico em indicar essas três leis aqui além da LGPD os dados também eles devem ser mantidos em formatos interoperável e estruturado para o uso compartilhado com vistas a execução de políticas públicas a prestação de serviços públicos a descentralização da atividade pública e disseminação ao acesso das informações pelo público em geral aqui a gente vê mais uma vez a transparência quando a gente fala do público em geral do cidadão e a gente vê essa questão da interoperabilidade é a questão dos bancos de dados dos sistemas conversarem entre si porque se a gente tem vamos pensar aqui dentro da casa a gente tem um departamento que tem um banco de dados tem outro que tem outro e esses sistemas eles não se conversam a gente não sabe se a gente está coletando dado em duplicidade se a gente está armazenando de forma equivocada e além disso diminui a eficiência do serviço porque a questão das políticas públicas da prestação de serviço da própria descentralização que aí a gente fala em compartilhamento às vezes até com empresas organizações privadas a gente precisa que esses dados eles estejam à mão para que a gente possa fornecer e fornecer o serviço público com eficiência certo? Aí a gente vai entrar aqui no compartilhamento de dados o próximo slide quando a gente fala em funções típicas novamente sem necessidade de consentimento do titular mesmo que forem dados sensíveis e aí a gente tem aqui a execução centralizada de atividade pública que exige essa transferência esse compartilhamento de dados pensando assim numa concessão de serviço público vem uma empresa privada participando de uma licitação e ela é contratada para desempenhar aquele serviço público obviamente que o poder público vai precisar compartilhar esse banco de dados para que aquela empresa possa desenvolver aquela atividade certo? Então esse compartilhamento ele independe de consentimento do titular nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente aqui é uma situação um pouco delicada porque vamos pensar assim eu tenho minha rede social minha rede social é aberta e lá eu divulgo meu nome completo eu divulgo meu telefone eu divulgo meu e-mail ou seja todo mundo que quiser me achar na rede social ela vai ter acesso a esses dados pessoais meus certo? quando esses dados eles estão públicos a princípio eu não preciso de consentimento o poder público a gente está falando aqui do poder público eu não preciso do consentimento para compartilhar porque esses dados já foram a público se eles estão públicos qualquer um pode ter acesso certo? no entanto eu tenho que sempre respeitar aqueles princípios que a gente comentou antes porque eu vou pegar aquele dado para que? para utilizar de uma forma discriminatória para o titular não, não posso vou compartilhar ele para quê? aí eu tenho que entender a minha finalidade e a minha necessidade eu não preciso de consentimento mas eu tenho que respeitar os princípios que a LGPD traz certo? quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos convênios ou instrumentos congêneres aí é a mesma coisa eu não tenho eu posso ter a previsão legal de ter que transferir aquele dado com determinado ente seja privado ao público tá ou eu posso ter um contrato que eu preciso também transferir esses dados compartilhar para que aquele contrato ele seja executado então eu também não preciso de consentimento do titular vocês veem que a LGPD ela reforça muito essa questão da delegação das atividades do poder público porque isso acontece muito e se não for autorizado se depender do consentimento do titular o poder público fica vinculado a não poder delegar essa atividade por isso que ela ela foca bastante em permitir isso e deixar bem claro que a permissão do compartilhamento sem o consentimento na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular de dados desde que vedado o tratamento para outras finalidades aí a gente volta lá naquela base legal que eu falei para vocês do tratamento para prevenção a fraude e segurança do titular ou seja eu posso inclusive não só o tratar enquanto controlador mas eu posso compartilhar também se eu for utilizar para essa exclusiva finalidade certo eu fiz uma observação aqui que é referente àquilo que eu falei da publicidade para a NPD quando a gente estava respondendo aqui os questionamentos a comunicação existe a necessidade de comunicar esse compartilhamento de dados realizados sem o consentimento do titular para a NPD quando eu ente público vou compartilhar com uma empresa uma organização privada no exemplo do contrato aqui da concessão eu tenho um contrato de concessão eu vou compartilhar esses dados com essa empresa privada eu preciso pegar esse contrato ou fazer um documento um acordo relacionado a tratamento de dados entre controlador e operador existe esse documento eu posso fazer um documento em apertado e encaminhar para a NPD e notificar ela falar olha eu estou realizando esse compartilhamento com essa empresa tal para essa finalidade que vai estar tudo previsto no documento por este período de duração do contrato porque eu preciso delegar essa função ou seja além de dar publicidade para o titular de dados eu preciso notificar a NPD também desse compartilhamento para que a NPD fique ciente e inclusive ela pode dar alguns pitacos vamos dizer ela pode olhar o seu acordo ali a forma que você está compartilhando os dados as regras que você estabeleceu nesse compartilhamento para trazer segurança para o titular e falar olha eu acho que você deve mudar isso daqui colocar isso daqui acho não deve você deve mudar porque ela não vai falar acho ela fala assim uma sugestão não tão sugestiva meio que obrigatória eu vou passar dois aqui para a gente falar disso já que eu entrei então ela pode solicitar a NPD pensando nesses pitacos que ela pode dar em relação ao poder público ela pode solicitar a qualquer momento aos órgãos as entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais entender qual essas operações são realizadas como elas são realizadas solicitar informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes de tratamento realizado e poder e pode emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei é aí que eu falo do pitaco entendeu ela olha assim não gostei disso então eu tenho aqui um parecer técnico vocês precisam seguir isso daqui e pode ser inclusive para um ente só ela não precisa não precisa ser uma resolução uma normativa ela pode emitir esse parecer para aquele ente específico seguir pode estabelecer normas complementares para atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais que aquele ente do poder público também vai ter que seguir quando houver infração a essa lei LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos a autoridade nacional pode enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar essa violação ou seja vamos pensar chega uma uma denúncia lá na NPD e ela vem aqui fiscalizar vem olhar e fala hum ó está tendo uma violação eu vi eu analisei essa denúncia que ela procede de ter uma violação então eu vou mandar um parecer técnico lá uma notificação para que o poder público ele pare de realizar esse tratamento dessa forma ou pare até de realizar o tratamento a autoridade nacional poderá solicitar agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público quando a gente fala nas organizações privadas nesse âmbito eu vejo que elas têm uma maior uma maior liberalidade aí na decisão das boas práticas tá obviamente que existem os critérios básicos mas quando a gente fala no poder público eu por esse por essa menção aqui da LGPD eu vejo que fica um pouquinho mais difícil o poder público ele tem que ficar muito no quadradinho ele seguir muito certinho já que ele tem alguns benefícios né em relação ao tratamento de dados agora voltando aqui as sanções que são aplicadas tá aqui eu trouxe as aplicadas especificamente ao poder público com exceção eu retirei aqui os incisos que falam das sanções pecuniárias porque elas não são aplicadas ao poder público as sanções pecuniárias elas visam a correção pedagógica da organização quando em relação ao prejuízo ou a não prevenção o desrespeito ao princípio da não prevenção e segurança dos dados que pode gerar algum prejuízo pro titular o titular de dados em relação ao poder público ele é cidadão ele paga o imposto como que eu vou penalizar pecuniariamente o ente que vive do imposto do cidadão então perde esse caráter pedagógico por isso que essas sanções pecuniárias elas não são aplicadas então a gente tem aqui a advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas a publicização da infração bloqueio de dados pessoais eliminação de dados pessoais a que se referirem esses dois aos dados que foram desrespeitados a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados também referente a infração suspensão do exercício da atividade que trata dados que também infringiu a LGPD proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados essas são as sanções aqui que vão poder ser aplicadas ao poder público mas a a LGPD ela faz uma menção específica a que ela não a aplicação dessas sanções não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções regulamentadas por outras leis que o poder público tiver também ali subordinado como por exemplo o regime jurídico dos servidores públicos e as práticas de improbidade e a própria LAI então eu posso ter uma penalização por essas outras leis e também pela LGPD pessoal aqui a gente finaliza eu falo que a aplicação da LGPD na administração pública ela é crucial para demonstrar transparência e a responsabilidade e confiança que o governo ele quer o ente público falando no geral que ele quer transmitir aos cidadãos enquanto titulares de dados e a conformidade ela não cumpre a lei somente ela demonstra esse compromisso compromisso do poder público com o cidadão e os direitos do cidadão enfim é isso eu agradeço muito a presença de todos alguém tem mais alguma dúvida quer fazer alguma pergunta se quiserem fiquem à vontade eu agradeço muito o convite fiquei muito honrada foi muito gostoso falar aqui sobre esse assunto com vocês eu sou apaixonada em LGPD gente eu deixei de advogar na verdade para trabalhar com LGPD do tanto que é um assunto que assim me fascina nós que agradecemos doutora muito obrigada uma pergunta doutora boa tarde boa tarde só uma perguntinha rápida quando a gente faz uma ata a gente tem alguns dados nome das pessoas alguma localização a pessoa que consta nessa ata ela tem que ter alguma pode dizer uma informação verbal que vai ficar registrada esses dados a gente pode passar a divulgar no nosso site ou divulgar uma reunião de condomínio por exemplo para todo mundo ler e aprovar as atas ou a ata mesmo tendo esses dados das pessoas é indiferente então depende você está falando no âmbito do condomínio mesmo tanto condomínio quanto no órgão público também quando a gente fala no poder público tem a questão da publicidade então a gente não precisa de autorização para coletar esses dados e constar na ata o que a gente precisa sim é informar previamente a gente faz isso e consta na ata que foi informado a gente vai coletar os dados vai constar na ata a ata vai ser divulgada no site pela finalidade tal porque você tem que explicar para a pessoa o motivo pelo qual ela vai ser divulgada porque às vezes a ata nem toda ata ela precisa ser divulgada tem ata que vai ficar nos arquivos do poder público mas quando precisar você vai informar é transparência que a LGPD fala então informar que está sendo coletado e a finalidade e aonde vai ser compartilhado e simplesmente isso coleta constata e depois compartilha só a necessidade de transparência agora quando a gente fala em condomínio aí o condomínio tem que tomar um pouco de cuidado porque ele já entra na LGPD aplicável para organizações privadas que aí ela é um pouquinho mais chata em algumas partes pensando no condomínio existe a necessidade da ata as pessoas que desempenham funções no condomínio como por exemplo os conselheiros ele já tem uma função que já pré-define essa necessidade de constar sua participação nas atas então ok agora se for condomínio também tem que informar o condomínio e aí eu não aconselho divulgação porque não tem necessidade não existe uma norma não existe uma finalidade da atividade de divulgar isso publicamente é uma ata que vai ficar armazenada nos arquivos do condomínio e se eventualmente alguém pedir para analisar a lisura da assembleia aí sim vai constar que aquela pessoa pediu requereu para acessar aquela ata como um controle de quem teve acesso para saber quem pode ter vazado um dado se acontecer mas o poder público a gente divulga quando tiver necessidade de publicidade perfeito muito obrigada se eu colocar a minha política de privacidade no caso da ata por exemplo que eu tenho que publicar isso já basta? já basta já basta você está informando previamente que você tem que dar publicidade àquele ato e aí só que você informa a sua fundamentação legal para aquilo quando a gente fala da transparência eu tenho que falar da finalidade da fundamentação legal da base legal que eu estou utilizando para fazer aquele tratamento compartilhamento é um tratamento então a lei tal exige que eu dê publicidade a essa ata estou constando a minha política e estou constando que eu compartilho todas as atas por força de lei ok mais alguma pergunta perdão voltando ao assunto da ata se no nosso site tiver a nossa política de privacidade citando isso nada não precisa constar por constar no nosso site não não precisa porque já tem lá previamente informado que existe aquele tratamento tem a finalidade então não precisa obrigada pode só remeter a política pode só remeter a política bom não havendo mais perguntas eu passo a palavra a servidora Amanda Duarte que é presidente da comissão gestora de dados aqui da câmara municipal de Rio Preto e ela vai tratar um pouquinho sobre as competências e a atuação da comissão bom boa tarde a todos todas presentes pessoal que está assistindo ao vivo também bom como a Lê falou sou servidora da casa lotada na diretoria legislativa atualmente também estou na presidência da comissão gestora de proteção de dados depois dessa super aula da doutora Beatriz gostaria inclusive de agradecê-la porque é a partir do que ela falou que a gente vai conseguir ter essa conversa de agora então aqui pessoal na câmara nós temos duas resoluções que tratam sobre LGPD a 1282 e a 1283 meu objetivo aqui hoje não é ficar lendo essas resoluções com vocês mas sim ressaltar alguns pontos importantes aqui algumas especificidades o que vai diferir da LGPD e desde logo já deixo a indicação de leitura para vocês principalmente da resolução 1282 e da própria LGPD então a resolução 1282 ela ela é de 29 de março de 2023 e oficialmente ela é o marco inicial da LGPD aqui na câmara e eu já queria parar um pouquinho aqui e fazer um comentário com vocês a doutora Beatriz também falou na apresentação dela que a LGPD é uma lei de 2018 que parte dela entrou em vigor em agosto de 2020 e a outra parte em agosto de 2021 que foram as sanções e nós pessoal nossa primeira resolução é de 29 de março de 2023 então assim nós estamos um pouquinho atrasados né por isso eu já ressalto aqui para todos os presentes que trabalham aqui na casa né a importância de que nós que vocês né comecem a aplicar as medidas de proteção de dados o mais rápido possível porque o nosso tempo assim para adaptação a LGPD ele já passou a NPD ela já está aí canetando né já está fiscalizando já está aplicando sanções então ressalto aqui a importância né de todos os gabinetes todos os setores utilizarem nessas medidas de proteção de dados e de aplicação da LGPD bom superada essa questão temporal a resolução 1282 como eu disse recapitulando ela é o marco inicial né da LGPD aqui na câmara e ela regulamentou ela desenhou para a gente como que a LGPD ela seria aplicada aqui na casa né e aí eu vou passar a comentar com vocês alguns artigos já adianto aqui que eu mudei a ordem dos artigos para trazer de um jeito que eu achei que ficou mais didático né bom artigo 7 da resolução 1282 ele instituiu a comissão gestora de proteção de dados aqui eu já trouxe para vocês também o artigo 47b da resolução 1283 que já traz a composição da comissão então a comissão ela é formada por um presidente um vice-presidente um membro e um encarregado de dados e graças a portaria 7170 do dia 30 de março de 2023 ficamos designados para compor essa comissão eu como presidente o Wilson motorista como vice-presidente a Elisa como membro e o Marcelo do UCPD como encarregado de dados eu não sei se todos conhecem mas no site da câmara nós temos uma abazinha ali na na transparência nós temos uma aba sobre a LGPD em que nós trazemos um pouquinho sobre a lei trazemos as resoluções deixamos ali disponível para vocês as resoluções e por força também da resolução 1282 constam ali todos os membros todos os membros da comissão estão indicados identificados e com contato disponível justamente para permitir o fácil acesso a todos os membros e está ali também destacado o nosso encarregado de dados que essa também é uma uma determinação da LGPD que o encarregado de dados ele esteja preferencialmente indicado no site do órgão então Marcelo está ali todos nós estamos ali para permitir fácil acesso a população que precise de alguma informação ou entrar em contato com a gente ainda no artigo sétimo pessoal o parágrafo único trouxe para a gente situações em que as unidades organizacionais os agentes das unidades organizacionais ou seja os servidores dos setores situações que eles vão ter que comunicar a comissão gestora de proteção de dados então lá o inciso 1 a existência de qualquer tratamento de dados pessoais na unidade administrativa lá no setor então inclusive foi isso que a gente fez recentemente que nós fomos fazer o mapeamento dos dados pessoais tratados aqui na câmara então nós oficiamos todos os setores todas as comissões para saber quais dados eram estavam estão sendo tratados até porque pessoal é impossível que a comissão esteja presente em todos os setores e que ela tenha noção de tudo que é tratado por todos os setores a inciso 2 possível conflito entre proteção de dados pessoais o princípio da transparência ou outro interesse público inclusive aconteceu recentemente também no nosso lá onde consta nossos salários nós retiramos algumas informações que estavam em excesso então alguns descontos que eram informações que não precisavam estar ali e também comunicar qualquer outra situação que precise de análise e encaminhamento então vamos supor que eu estou lá no meu setor e eu acho que determinados dados dos servidores não estão bem protegidos então eu vou comunicar a comissão para a gente sentar juntos e conversar sobre isso na verdade esse parágrafo aqui ele demonstra bem para vocês que a comissão e os setores da casa eles devem trabalhar juntos e agora no próximo slide nós vamos ver também as competências dos servidores que atuam direto ou indiretamente no tratamento de dados então pessoal vou ressaltar para vocês o inciso 2 e o inciso 4 então assegurar o cumprimento das normas relativas a proteção de dados pessoais então assegurar o cumprimento da LGPD e auxiliar a comissão gestora de proteção de dados na elaboração de normas e procedimentos necessários para cumprir a LGPD demonstrando mais uma vez que nós vamos trabalhar em conjunto então já ouvi inclusive falando em alguns lugares que nós temos a comissão gestora de proteção de dados e não sei o que mas é função de todo servidor realizar a proteção dos dados pessoais que são tratados no setor então para isso todos nós temos que estar cientes do que são as medidas de proteção do que é LGPD e trabalhar juntamente em caso de dúvida lógico a comissão vai estar disponível para vocês para consultas o que já vem acontecendo também até porque pessoal muitas vezes são os nossos próprios dados que vão estar ali nos setores então devemos protegê-los bom agora aqui eu vou tratar de um assunto um pouquinho sensível o artigo sexto da resolução 1282 ele traz casos em que a resolução ela não vai ser aplicada e logo no inciso um já traz uma particularidade que a resolução ela não vai ser aplicada nos casos de tratamentos de dados realizados pelos gabinetes que não envolvam o sistema institucional da câmara ou seja que não seja usado o sistema de protocolo da casa no caso o CIAVE então pessoal o parágrafo único também da resolução ele já traz a obrigatoriedade de que a cada legislatura o vereador ele vai ser cientificado da responsabilidade pessoal dele pelo tratamento de dados realizados pelo gabinete seja em que não seja utilizado o sistema administrativo da casa então atividade de tratamento realizado por ele ou pelos seus assessores e aí eu trouxe o terminho que esse termo eu levei para todos os gabinetes no início de abril então creio que todos já conhecem e aqui também pessoal eu quis trazer para vocês que é um assunto correlato algumas situações do dia a dia aqui da casa que podem gerar um vazamento indesejado de dados então olha só esse querido que eu tirei do nosso sistema esse abaixo-assinado ele faz parte de uma indicação que foi protocolada em 2012 uma indicação que queria a construção de um centro de convivência do idoso na represa e ele foi protocolado em 2012 ele estava disponível até pouco tempo no sistema e aí eu pergunto para vocês será que essas pessoas que preencheram esse abaixo-assinado será que elas sabiam que os dados delas ficariam expostos no nosso sistema e por tanto tempo eu acho que não porque as pessoas normalmente pensam que o vereador vai colher esse abaixo-assinado vai ser enviado para a prefeitura ou para uma secretaria e morreu ali mas não que vai ficar disponível no site para qualquer um que queira acessar ali isso não quer dizer pessoal que o vereador ele não possa usar isso aqui lógico ele pode uma ferramenta de trabalho do vereador para mostrar ali a vontade da população para algum serviço mas o que precisa acontecer é agora nós temos uma boa ferramenta no sistema que é usar o proteger ou então caso o vereador ele queira expor isso na rede social dele ou em algum evento que ele anonimize os dados como eu fiz ali então tampei o RG telefone dei uma mexida no endereço e no e-mail das pessoas até porque pessoal isso aqui poderia até gerar um golpe né de ordem financeira olha só quantos dados tem ali o nome o RG o telefone endereço e-mail então vamos supor que eu sou ali um bandido né tô ali olhando vejo olha só o vereador expôs isso aqui na rede social dele ele facilitou o meu trabalho então até pelo próprio objeto que é instalação construção né de um centro de convivência do idoso e pelo número do documento dessas pessoas que estavam expostos né dava para perceber que eram se tratavam de pessoas idosas então eu sou lá um bandido eu vejo isso aqui e eu resolvo ligar para essas pessoas né escolho a dona fulana de tal ali ligo para ela falo dona fulana que é o ciclano do banco tal foi feito uma compra no valor de 3 mil reais na aposentadoria da senhora e nós estamos ligando para confirmar né se isso aqui procede mesmo e a dona fulana de tal não não fiz compra nenhuma e o bandido ah então eu vou confirmar os dados aqui da senhora para a gente abrir um processinho de fraude aqui no banco não tudo bem e aí então o nome completo da senhora é o nome tal certo rg tal telefone da senhora tal endereço tal e-mail tal não é isso mesmo então dona fulana eu vou estar abrindo aqui vou abrir aqui né o procedimento interno interno do banco e vou pedir para o nosso mototaxi retirar o cartão da aposentadoria da senhora na sua casa é esse endereço aqui tal 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 mesmo é esse mesmo então pessoal vejam só o prejuízo né que pode trazer prejuízo prático né nesse caso do golpe mas que pode trazer para essa pessoa porque muitas vezes as pessoas terem os nossos dados elas geram na gente é aquela sensação de confiança não ele tem meus dados ele sabe onde eu moro deve ser do banco mesmo então fico o alerta né para que vocês protejam esses dados e não só no sistema né que vocês excluam depois de usar esse dado é né anonimizem caso queiram arquivar e vou passar para mais um caso certidões de óbito para que são usadas aqui para protocolo de projetos de lei de denominação de rua vejam lá pessoal quantos dados pessoais contém uma certidão de óbito então CPF o sexo estado civil naturalidade título de eleitor tantos outros né inclusive dados sensíveis como a cor e é a causa da morte que querendo ou não acaba sendo um dado de saúde então como eu disse é claro que o vereador ele pode usar isso aqui inclusive né é uma como que eu falo é uma exigência para protocolar o projeto mas depois de protocolar e se certificar de colocar o protegido no sistema pessoal que vocês excluam isso aqui né para que isso aqui não caia na mão de pessoas até nós sabemos que ainda existe muito assim estigma em torno de muitas doenças então isso aqui pode trazer também um prejuízo né para a família dessa pessoa e mesmo que não traga pessoal a um prejuízo prático como um golpe ou uma discriminação se vocês não têm assim autorização para compartilhar né esse dado vocês não podem sair por aí divulgando né então o bom seria que vocês utilizassem né essa certidão de óbito para protocolar o projeto e depois excluíssem ela né da máquina do WhatsApp que às vezes recebem por foto né para justamente ele diminuir o risco né de um vazamento indesejado de dados outro caso outra situação os documentos que o vereador possui acesso em razão da função fiscalizatória que ele possui então pessoal muitas vezes o vereador ele vai receber respostas né do poder executivo que contém lá também dados pessoais esse caso aqui é um exemplo está muito em pauta agora é as empresas terceirizadas e o vereador no caso pediu algumas informações e recebeu uma ficha completa é do empregado de uma empresa terceirizada e nessa ficha continha ali o CPF o nome né o CPF o endereço é pessoal diversas informações inclusive informações sensíveis de sobre o sindicato se esse empregado ele pertencia a algum sindicato se ele tinha alguma deficiência a cor a raça né então será que o vereador quando ele recebe essas informações ele pode compartilhar isso não ele não pode sair compartilhando principalmente na rede social ou então ele vai protocolar um outro requerimento um outro pedido e ele acaba anexando isso aqui e deixando isso aqui exposto no sistema lógico que o pessoal da diretoria legislativa ele já está bem atento né pra filtrar isso e proteger isso mas o vereador ele não pode sair expondo né esses dados que ele recebe em razão da função fiscalizatória que o vereador possui então é outra coisa que vocês precisam ali estar atentos outro caso também o vereador ele pode solicitar para a secretaria de saúde informações sobre doenças né então ele pode receber ali um relatório que contenha o nome de o nome identificação de algumas pessoas que possuem doenças contagiosas então sempre sempre procurar zelar pela proteção desse documento não compartilhar né assim não deixar público porque pessoal quando a gente joga uma informação na internet a gente perde o controle de quem vai acessar e o que a pessoa vai fazer com esse dado né vou passar aqui para a resolução 1283 agora dentre outras funções né porque essa resolução ela fala de outras comissões também mas ela trouxe alguns procedimentos né instituiu a comissão gestora de proteção de dados mas ela também trouxe alguns procedimentos sobre a comissão e ela trouxe ali a competência da comissão né então destacar o inciso 2 e o 6 analisar eventuais riscos no tratamento de dados pessoais e promover o monitoramento constante dos operadores de dados da câmara então mais uma vez assim para demonstrar para vocês que nós vamos trabalhar em conjunto mas que a comissão ela não vai realizar o tratamento de dados por vocês então todos nós que trabalhamos aqui na câmara nós precisamos estar capacitados para proteger os dados que nós tratamos aí eu trouxe um pouquinho para vocês também das atividades que já foram realizadas né pela comissão gestora de proteção de dados a primeira atividade ali que nós buscamos fazer rapidamente foi criar aquela aba lá no site da câmara justamente por essa necessidade até trazida pela LGPD e também para a NPD caso fosse fiscalizar que estivesse ali informado o nosso encarregado de dados as informações de designação então a portaria informações básicas e os nossos contatos então já fizemos análise também de eventuais riscos no tratamento de dados pessoais e isso aqui foi possível graças ao mapeamento de dados que foi feito também com a colaboração de todos os setores e comissões senão nós não conseguiríamos saber realmente o que estava sendo tratado fizemos já algumas sugestões para adequação LGPD protegemos documentos antigos já protocolados no sistema que tinham dados pessoais então muitas indicações que tinham abaixo-assinado requerimentos que tinham respostas ali que continham dados pessoais e até dados pessoais sensíveis análise também dos projetos no caso não tinha nenhum projeto de lei por exemplo com certidão de óbito disponível então nós temos certeza que não foi vazado nenhuma edição dos contratos que estão disponíveis na aba da transparência lá no site que até foi comentado aqui nós anonimizamos os dados das partes que não precisaria ficar exposto ali elaboração de nova minuta para os contratos que agora os que caso tenha necessidade vão conter lá algumas cláusulas sobre a LGPD elaboração do guia de boas práticas para o tratamento de dados pessoais creio que vocês já tenham visto ele está disponível em todos os como chama todos os murais de todos os andares que foi também distribuído uma via para cada setor administrativo e uma via para cada gabinete prestação de consulta auxílio aos vereadores e os assessores e também a cientificação da responsabilidade do vereador que foi o que nós comentamos responsabilidade pessoal do vereador para o tratamento de dados realizado pelo gabinete lá quando não utilize o sistema administrativo da casa para protocolo prestação de consulta e auxílio aos servidores também e isso são duas coisas que tem me deixado muito feliz porque nós estamos tendo bastante procura tanto dos gabinetes quanto dos servidores que tem sempre nos questionado quando tem alguma dúvida e isso é muito bom porque significa ali que está existindo uma preocupação filtro de novos documentos protocolados no sistema legislativo bom eu estou numa posição privilegiada ali na diretoria legislativa mas também o pessoal tem ajudado bastante a realizar esse filtro elaboração da política permanente de proteção de dados que eu estou acabando que vai ficar disponível lá também na aba sobre a LGPD no site atualização da política de segurança da informação que o Marcelo também está acabando e vai ficar disponível monitoramento dos operadores de dados e auxílio na confecção pela mesa diretora de atos e regulamentos que vão reger a aplicação da LGPD aqui na casa então já em primeira mão logo logo deve sair um ato da mesa que vai reger algumas particularidades que nós precisamos dar uma organizada e aqui eu trouxe o guia de boas práticas para tratamento de dados pessoais para vocês apesar dele estar disponível ali talvez tenha alguém que ainda não tenha visto e são assim pessoal práticas básicas mesmo mas que geram um efeito muito bom quanto as medidas de proteção de dados então vou dar uma lidinha aqui rápida para vocês eliminar após o uso os documentos físicos que contenham dados pessoais então por exemplo as cópias de documentos às vezes vocês tiram lá a cópia de algum documento então eliminem aquilo adequadamente então se tiver lá o xerox de um RG um CPF corte não deixe aquilo ali fácil para alguém pegar e usar não deixe documentos que contenham dados pessoais nas máquinas de xerox e nem em cima das mesas principalmente gabinetes que estão recebendo ali os munícipes tem um fluxo grande de pessoas ali que podem se dar uma viradinha eles podem pegar alguma coisa inclusive o token do vereador pessoal não deixem espetado na máquina tirem que aquilo ali é a assinatura do vereador que pode ser utilizada em vários locais verifique-se a dados armazenados de forma física no seu ambiente de trabalho caso tenha questione preciso manter esses arquivos se positivo se eu preciso manter esses arquivos eles estão armazenados de forma correta de forma segura se não estão elimine ou garante que estejam armazenados em local seguro seja com chave ou com acesso restrito faça revisão periódica dos arquivos que estão no seu computador para eliminar documentos que foram digitalizados ou armazenados ali eu mesma tinha a mania de digitalizar coisas pessoais minhas e armazenar no compartilhado que nós temos aqui então pessoal façam uma limpa lá no compartilhado de vocês às vezes vocês tem lá não sei certidões de óbito tem gente que tem até cópia da entrega lá do imposto de renda então apaguem porque nós não sabemos se isso pode ser hackeado dados das pessoas também às vezes xerox de documento que você usou para atender um munícipe alguma coisa do tipo façam esse limpa lá nas máquinas verifique-se arquivos de dados pessoais de terceiros na sua máquina ou nos celulares principalmente os assessores que recebem muita informação por whatsapp não compartilhe arquivos e documentos que contenham dados pessoais com terceiros estranhos a atividade da câmara principalmente aqueles que eu citei para vocês que para vocês poderem compartilhar muitas vezes precisam do consentimento da pessoa porque aí até foge do que se relaciona com o que a doutora Beatriz falou que foge da atividade típica do vereador esse compartilhamento porque a atividade típica dele seria para uso interno na casa então para protocolar aquele documento no sistema então ele não precisaria do consentimento mas nesse caso para compartilhar para postar lá numa rede social ele precisaria informar a finalidade para o titular do dado e também ter esse consentimento na eliminação de documentos físicos que contenham dados pessoais rasgue picote antes de jogar no lixo e cuidado com o seu computador que foi o que eu disse olhar sempre os documentos que estão armazenados lá e fazer esse limpa aí trouxe algumas perguntinhas para vocês quando forem tratar dados pessoais se pergunte qual o motivo da colheita para que eu vou precisar daquele dado a LGPD é clara e que no sentido de que a finalidade ela sempre deve ser informada ao titular ela sempre tem que ser determinada específica então não adianta lá vocês falarem não estou colhendo esse dado aqui porque eu vou colocar no banco de dados aqui do vereador tá para que para que você vai usar isso por quanto tempo você vai ter isso ali armazenado eu preciso do consentimento do 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 titular aqui eu já abro um parênteses até para os setores da câmara que os setores eles vão usar muito pouco o consentimento aliás a administração como um todo ela utiliza muito pouco o consentimento no nosso caso aqui para setor para a parte administrativa da câmara nós vamos usar só para duas coisas uma é na parte da licitação do pregão e a outra é para constar os aniversários ali no mural e para os vereadores também quando se tratar da finalidade legislativa não vão precisar do consentimento mas no caso por exemplo que eu citei para compartilhar precisariam porque fugiria aqui da atividade típica do vereador ah e também precisariam para fazer aquele cadastro interno que o vereador às vezes faz para atendimento do munícipe porque ali não estaria ligado com a finalidade da câmara porque o cadastro que a pessoa faz aqui que está ligada com a finalidade da câmara é aquele que ele faz na portaria já para uso próprio do vereador esse outro cadastro ele precisaria do consentimento sim do titular porque nós não não sabemos para que é utilizado aquele cadastro então às vezes o vereador ele vai utilizar para enviar a mala direta pelo whatsapp da pessoa ou ele vai ficar mandando santinho ali na época da eleição então a pessoa ela precisa consentir ela precisa consentir ali com aquele envio com aquela finalidade não precisa porque do consentimento não precisa você fala para colher a certidão de óbito não precisa Gabriel porque faz parte da atividade legislativa aqui então não precisa só que é aquilo que eu falei vocês usem essa certidão protocolem o projeto lá com o protegido e depois excluam porque às vezes esse vazamento indesejado de dados ele vai partir lá do seu whatsapp então até uma própria proteção para o vereador não precisa obrigado imagina outra perguntinha eu preciso arquivar esse dado ou eu posso excluí-lo após o uso então normalmente não para os setores administrativos porque esses nós temos alguns casos que são obrigatórios por exemplo eu não posso chegar lá na portaria e excluir todos os dados das pessoas que já visitaram a câmara então nós temos o dever de ter esses dados armazenados lá mas na maioria dos casos para os gabinetes usou exclui para evitar justamente foi o que até o doutor a Beatriz falou quanto mais você tem de dados quanto mais você armazena mais aumenta a sua responsabilidade ali sobre aqueles dados arquivados de manter realmente a segurança dos dados ali e esse daqui já foi dado um spoiler LGPD versus LAI então meu salário vai sair lá da transparência do site então a resposta já foi dada mas é não porque a pessoa quando ela decide ingressar no serviço público ela já está ciente ou prestar um serviço público ela já está ciente de que ela vai aderir a um regime jurídico próprio da administração pública que prevê a publicidade ali de todas as informações de interesse coletivo e a remuneração dos agentes públicos é uma informação de interesse coletivo justamente para que exista essa fiscalização do uso do dinheiro público então esse princípio da publicidade ele permanece intacto mesmo com a com a entrada em vigor da LGPD e ele é fomentado pela LAI lei de acesso à informação e inclusive a LGPD pessoal é uma inovação trazida justamente para proteger o uso dos dados pessoais então as duas leis elas vão conversar a LGPD é o direito fundamental da pessoa e saber os dados dela que estão colhidos como eles estão sendo armazenados por quanto tempo eles estão sendo utilizados e então só para vocês terem uma ideia da aplicação das duas leis nossos nomes nossos cargos e nossa remuneração estão disponíveis no site isso é a LAI agindo mas nossos CPFs estão omitindo omitidos pela nossa segurança então isso é a LGPD agindo então essa é a minha fala eu gostaria de agradecer a presença de todos e ressaltar a importância de que todos nós estudemos a LGPD e saibamos como proteger os dados pessoais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta Amanda ou a doutora Beatriz Amanda só para saber nas sessões tem aqueles grupos que ficam tanto na ata quanto disponibilizando vídeos as imagens dos vereadores fazem a solicitação para postar a comissão pretende fazer alguma reunião com essas funções extras para orientar qual é o seu procedimento ou vai ser feito tudo no documento que vocês vão fornecer para nós você fala no sentido de questão de autorização para passar essas isso para divulgar as imagens na verdade Mária essas até pela finalidade pública que almeja ali não teria problema não teria problema em divulgar porque normalmente é vamos supor entrevista com munícipe sobre o buraco da rua tal então isso está visando um serviço público uma finalidade pública não teria problema e a comissão pretende aceitar ou aceita já sugestões de manipulação de dados pessoais com certeza Mária estamos aí disponíveis já inclusive é muito boa essa troca porque como eu falei às vezes a gente não está ali dentro do setor vendo e às vezes a pessoa que trabalha com aquele lado com aquele dado ali ela sabe como proteger aquilo ali melhor era só isso obrigada imagina mais alguém Marcos exatamente vim aqui para poder perguntar eu tenho algumas dúvidas primeiro sobre o compartilhamento de dados com outras pessoas jurídicas talvez a escola do legislativo execute algum tipo de compartilhamento quando tiver convênios com outras entidades por exemplo nós recentemente fizemos um convênio com a escola de gestão pública nesse caso seria uma pessoa jurídica de direito público quando a doutora fez exposição falou que seria no caso de compartilhamento para uma pessoa jurídica de direito privado então queria saber se nesse caso com a escola de gestão pública não precisaria ser comunicado para a NPD e caso a escola venha futuramente a fazer um convênio com uma entidade privada nesse caso teria que ser feito esse comunicado para a NPD e a quem competiria fazer esse comunicado a própria escola ou seria o encarregado de dados ou a comissão pode fazer não vou falar desse equipamento primeiro eu preciso de fazer uma pergunta quando a escola foi criada ela é criada por uma lei como que ela foi criada sim é uma resolução aqui da mesa diretora da casa aprovada em plenário e tudo existe uma lei então existe uma lei para funcionamento ela é um ente do poder público também é considerado um ente do poder público exatamente quando a gente fala no compartilhamento entre entes a gente entra naquele compartilhamento até da interoperabilidade eu ao meu ver não sei se eu sou a melhor pessoa para responder mas ao meu ver eu não vejo impedimento no compartilhamento eu vejo uma necessidade de respeito da finalidade para respeitar essa função típica da escola por exemplo eu vou compartilhar para que eu vou compartilhar porque o servidor público ele precisa de fazer um outro curso que aquela outra escola está oferecendo também ou eu vou compartilhar com uma entidade privada para para que essa entidade privada ela venda alguma coisa para esse servidor público a gente tem que levar em consideração as finalidades também e não só o compartilhamento em si se for por uma questão de preparo do servidor eu acredito que ao meu ver pelas normas o que eu tenho estudado eu acredito que não tem a necessidade do consentimento desde que respeite essa finalidade não tem o uso abusivo dos dados e que isso seja transparente para o servidor que se matricular naquela escola para algum curso eu concordo também doutora não precisaria assim desse consentimento no caso pela própria finalidade respeito a finalidade também não precisaria e também acho que não precisaria comunicar a NPD nesse caso como esqueci da segunda parte como é entre entes públicos eu acredito também que não precisaria comunicar bastaria a publicidade do compartilhamento obrigado eu tenho mais uma perguntinha agora é mais para Amanda no ofício que você questionou os setores e nas suas atividades constou uma pergunta se os estagiários teriam acesso a essas informações e eu queria entender melhor a razão dessa pergunta se existe alguma restrição maior que tem que ser aplicada para o tratamento pelo estagiário na verdade não foi mais para a gente ter um controle mesmo do acesso para saber mesmo quem acessavam esses dados mas até quando o estagiário presta querendo ou não um serviço ele tem essa responsabilidade de guarda de zelo de garantir a privacidade com que ele trabalha mas foi só para a gente fazer um levantamento mesmo Marcos inclusive até esqueci de falar também a CPD tinha comentado com a gente quando um servidor um assessor ou um estagiário ele sair da Câmara for desligado para avisarem eles para que eles possam mudar lá os acessos para que a pessoa não continue tendo esse acesso lá indiscriminadamente indiscriminadamente perfeito eu acho que eu comentei com você aquela vez que você foi no gabinete sobre os endereços das congratulações que a gente anexa junto com o documento não sei se é possível fazer um ofício a parte a gente anexa junto e coloca como protegido porque a gente teve uma discussão semana passada porque era um endereço muito específico andar apartamento Bia inclusive isso vai ser regrado pelo ato da mesa que nós estamos fazendo lá para a gente começar a colocar esses endereços quando se tratem de pessoas físicas empresas não teria problema ou o endereço que é por exemplo o fulano é jornalista tal do jornal tal não teria problema mas esses endereços pessoais nós vamos regrar sim para que seja colocado pode ser um documento word então quando você for anexar você coloca um documento word protegido o endereço para que inclusive já tem gabinetes que estão fazendo assim então se vocês quiserem nesse caso começar a fazer para a gente não sair divulgando não divulgar ali os endereços das pessoas Amanda nós temos ainda algumas empresas que optam pela assinatura dos contratos de forma física o transporte desse contrato é feito pelo moto entregador na maioria dos casos você acha que se faz necessário alguma notificação por escrito ao moto entregador para o cuidado nos dados informados nesse caso então talvez fosse legal no próximo contrato que for feito já constar ali que esse funcionário ele tem obrigatoriedade também de zelar pelos dados que ele tem acesso em razão da profissão dele mas já que não constou talvez fosse bom fazer um termo a parte sim para constar sim que ele tem o dever dizê-lo aos dados que ele tiver acesso ok obrigado a minha pergunta é muito simples é sobre a questão dos dados ali de abaixo assinado então por exemplo eu não me envolvo muito nunca fiz mas a única vez que eu participei assim profundo mesmo foi da de quando foi lançado concessão ou venda das 17 florestas do estado de São Paulo inclusive entrando aqui o IPA o Nesp e o Antigur então a gente entrou assim eu participei muito com todo mundo que estava o Nesp todo mundo aqui e a gente colheu mais de 30 mil assinaturas e foi protocolado realmente né mas ali está falando esse e na época que nós estávamos colhendo muita gente alegava ah mas tem que pôr documento então quem que por exemplo tem uma restrição de um abaixo assinado que deve ser feito com todos esses dados não tem então não existe por exemplo colocar o mínimo aí falava ah se não colocar o documento não tem validade né na verdade não existe né um regramento para o que tem que conter ali eu até procurei né porque e foi o que eu falei às vezes ali tem dados que excedem né a finalidade para que você precisa pôr o endereço completo o telefone o e-mail o RG né e ficar estudo disponível esse caso mesmo foram 11 anos né imagine o que tem de dado nosso disponível por aí que a gente nem sabe né mas infelizmente vai é do bom senso né de quem fez esses já antigos né hoje a senhora pode se recusar hoje a gente recebe vários assim né online né já vacinado por isso aqui inclusive questões muito importantes mas você vai começar lá né assinar mas aí pede um monte de coisa eu já desisto eu não continuo entendeu e acontece com várias pessoas também né então eu tenho visto a maioria dos baixos assinados online pedindo o e-mail né o nome completo e e alguns alguns a assinatura agora o que eu acho no bom senso como a Amanda comentou o que você precisa do abaixo-assinado identificar quem assinou pra confirmar que foi um cidadão computar aquele cidadão como um ente votável ali no abaixo-assinado né então o que eu preciso eu preciso do nome completo do CPF ok e da assinatura ok é beleza né mas igual a com a Solino vários né vários dados e caso né de divulgação também que seja anonimizado esse dado né porque ele precisa ser computado lá pra quem ele vai ser entregue né mas ele não precisa estar disponível pra quem quiser acessar exatamente graças a Deus que o nosso deu resultado mais alguma pergunta bom não havendo mais nenhum questionamento eu gostaria de primeiramente agradecer as excelentes exposições da nossa colega servidora Amanda e da doutora Beatriz e gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui de todos que acompanharam pela TV Câmara a todos obrigada obrigada Legenda Adriana Zanotto